O município de Rolim de Moura tem um grande fluxo de veículos devido à movimentação do comércio local. Em vista desse fator, o número de acidentes na cidade e nas rodovias aumenta. Nesse domingo, o caso de Sidney dos Reis, de 39 anos, que veio a óbito em um acidente entre as linhas 168 e 172 na RO-010, comove a todos a terem um pouco mais de atenção no trânsito. O DETRAN pede um pouco mais de atenção por parte dos condutores. Nós estamos na cidade de Rolim de Moura, uma cidade que tem um trânsito atípico. Rolim de Moura recebe o fluxo de pelo menos seis a oito cidades circunvizinhas. E boa parte dos acidentes de trânsito em Rolim de Moura ocorrem com um condutor de Rolim de Moura e um condutor de uma dessas cidades vizinhas. Cerca de uns 30% talvez dos acidentes ocorrem dessa maneira. Apesar da cidade de Rolim de Moura ser uma cidade bem sinalizada, os principais cruzamentos do centro têm semáforos. E os acidentes ocorrem em cruzamentos sinalizados. Ou seja, as pessoas desrespeitam as normas de circulação e conduta. Os acidentes ocorrem por inobservância às normas de circulação e conduta. A gente tem a falsa impressão de que o número de acidentes reduziu. Na verdade, o que reduziu foi o número de veículos em circulação. Existe um efetivo menor, tanto do DETRAN quanto da Polícia Militar, fiscalizando. E as pessoas, às vezes, elas aproveitam dessa situação. Mas nesse período de pandemia, os acidentes continuam acontecendo. E a gente precisa continuar respeitando a sinalização, respeitando os limites de velocidade de cada setor. E falando do centro de Rolim de Moura, a gente tem pontos críticos. Todos os cruzamentos da Avenida Rio Madeira e todos os cruzamentos da Barão de Melgaço, desde a 7 de setembro até depois da Fortaleza, da Recife, essas ruas são extremamente perigosas. Esses cruzamentos são perigosos. Situações como a desses veículos, que ficaram totalmente destruídos, é sempre devido à imprudência por parte dos motoristas. O excesso de velocidade é cada vez mais comum nesse tipo de ocorrência. Em especial, nas ROs e também nas linhas que ligam o município ao outro. Boa parte das vias de Rolim de Moura, na semana passada, ou há 15 dias, ocorreu um acidente na 192, onde o cara com um Fiat Uno capotou e acabou falecendo. E ele rodou no cascalho. A gente precisa, tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais, obedecer as condições da via. Se você excede a velocidade em uma via cascalhada, você corre risco de rodar o seu veículo. Ou então, se você transita por uma via como a RO 010, ou então a RO 383, e ela talvez não está em perfeito estado de conservação e a gente acaba batendo um buraco, desequilibrando, um animal pode adentrar a via. Então, a gente precisa adotar todos os cuidados da direção preventiva, da direção segura.